Mano, os caras tem que aprender a passar pano no chão, velho Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô agora na área Hoje é quinta-feira, olha a hora, mano, hoje não está Quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, tamo aqui na Casa Maromba Hoje vai ser a primeira vez que eu durmo aqui, mano, com a rapaziada Tem alguns amigos meus dormindo ali, ó Galera, vai dormir no beliche, mano, os caras Vai dormir no beliche, mano, e aí, pai? A derrota tá morto aqui, ó Cinco horas da manhã Vou ver o ovo sair daqui, tô agora mesmo aqui Os caras tão mortos, mano Cinco horas da manhã, já Cinco horas da manhã os caras tão calmo Então, galera, vamos ver como é que vai ser o primeiro dia dormindo aqui na casa O bike vai dormir aí, pai? Vai dormir aí mesmo? Vou ficar de cor hoje, mano Segurança na casa Ele falou que não tá conseguindo dormir deitado, mano Cada louco que cola com nós Apesar da da moto já tá no corre Saindo pra trabalhar Mas vamos dormir aí, mano Vamos ver como é que vai ser Tô ansioso pra dormir na casa aqui É nóis, tamo junto Curte a vinheta Qual foi, pai? Fui pegar um negócio aí Tamo junto Dormi aí Tudo nosso Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Ai, que satisfação, fellas Não consigo nem explicar Como que é a satisfação Acordar, né Na casa que Começamos do zero, tá ligado E todos os projetos e sonhos Estão sendo realizados aí, ó Meus amigos dormindo com a gente aí, ó As camas A galera sentindo essa mesma energia De todo mundo estar junto aí, ó Vamos abrir aqui para o Mofar, né Circular o ar aí Mano, felicidade Filoso, primeiro dia na casa Laroma aí Acabei de acordar Tô feliz Tá tudo aprovado Sossego à noite Fomos doer metade Capotei ali, véi E é isso, mano Vim acordar tarde E aí, pai Acordou agora? Ó, estamos dando a refeição Tomando a refeiçãozinha Fiz aí no... Tá tudo de boa Sem perinho da Growth Porra, rapaziada aí E aí, pai Dormiu bem? Dormi, pai É a primeira vez que você bebeu aqui comigo? Primeira vez, pai Conseguiu dormir de volta? Porra, capotei Amor, eu capotei também Porque pá, eu vou pra canela, hein? Tá bem vindo As portas só abertas Posso montar o PCzinho aqui? Pode, monta o seu canto aí Tem que saber jogar Porque os moleque é rato, hein? É Fortnite, é Free Fire É tudo que os caras estão jogando aí Vou montar, vai ter TV também dos PS4 E a outra TV ali pra moleque, cara Vai ter editor de vídeo também? Vai ter editor aí, não sei não, né? Será que os caras vai... Tem que vir trampar, né, pai? Fazer o canal da casa aí Tem ideia? Eu quero Vamos ver Vamos ver no que vai dar isso aí E aí, Jato, fazendo o que aí? Tô mandando a escolha do ganhador, mano Tô fazendo a caixa aqui, certinho E vou no correio, né? O maior problema aí no correio Tempo tá aí no correio, velho Eu preciso comprar aquelas... Deixa eu fazer a cartinha, mano Fazer a caixa quando... Eu vendi a roupa no site Na realidade, o site existe, galera Mas eu não tô nem julgando, mano Minha véia que fazia essas paradas aqui Ela quer no correr Mas tamo voltando aí com o site novo Venda de roupa aí Então só acompanha Alfonizando o ganhador Sorteio isso aí, nossa, né? Eu tô sorteando também no meu Instagram Um Apple Watch, mano Se você que não viu o sorteio Vai lá no meu Instagram Curi a postagem lá, mano Marquei um amigo Esquiga a página lá e tá tudo certo Tá bom, pai? Celular que ganhou E muita gente tá me cobrando cartinha, mano Isso é o único problema, mano É tudo feito na mão, Felice Uma por uma Um trabalho bem manual Um trabalho bem caseiro Um trabalho bem de coração, mano Minha prima aqui fica desde manhã Tava até agora, né, Simona? Até agora Até agora fazendo cartinha Eu faço algumas também Todo mundo bota pra fazer cartinha, mano Então a gente faz uma parada Bem mão a mão Não é um sistema automático E sabe de mais alguma coisa? Eu vou fazer uma conta rápida Cada selinho, galera É 1,30 Tem uns 6 adesivos ali Que totaliza quase 2 reais Cada cartinha sai 3 reais Vou fazer uma conta rápida aqui Ver as quantas cartinhas tem Vamos fazer Acho que é por quilo, né? Melhor pedir por quilo Porque uma a uma não vai dar, não Vamos ver se dá pra pesar uma a uma Uma deu 11 gramas, né? Só fazer a multiplicação Vamos ver se tu usa aí da 22 Mais ou menos isso É o dobro, né? Cada uma é 20, né? Aqui mais ou menos Tem 25 cartinhas É isso, fellas? Mais ou menos isso 20 Ó 1, 2, 3, 4, 5 25 cartinhas 25 vezes 3 75 reais Mano, só aqui tem mais de 200 reais, fellas Sai isso aqui todo dia Pros Correios, mano Então eu peço paciência pra vocês Tô fazendo Maior Amor e Carinha Os adesivos Sempre fiz Desde o vídeo Desde quando eu não ganhava dinheiro Com internet Esses adesivos aqui do respeito Eu mandava de coração pra galera Que pegava no Love Story Mandava, né? Então hoje tem uns Que a galera mandou pra gente aqui Então, galera Esses eu comprei Então a maioria eu mando fazer pra vocês Então peço calma, né? É uma parada de coração pra vocês Pra vocês colarem na sua coqueteleira Colar em algum lugar Que vocês curtem, né? E tô mandando o iPhone Também que é do Do ganhador, né? Então acompanha aí, fellas Acompanha o nosso trabalho Nós tentamos fazer um trabalho honesto Trabalho de coração E tamo junto Vamos correr, minha prima Vamos correr Que eu tô resolvendo bem, ó Aí Mano, não é a minha opinião Pai, rapaziada Isso aí da quebrada é o que, pai? Da hora Fala que não é A hora inteira, né? A hora inteira não é, pai? A fernic E o cano, pai? Incomoda? Dá uma porra, mãe Incomoda, rapaziada, ó O bagulho tá achado, né? A porra Mas aí, sabe pinar as paradas, pai? Ah, nós tá prendendo Aí o minério Minério não é foda, pai Cadê, pai? Impina mó bilhete aí pra nós ver, mano Eu não Sabe aí Sua mãe vê os vídeos, né, pai? Fudeu, né? Mouhou Mouhou E aí, tá bom? Tá bem, pai? Chama no grão? Olha, a rato quebrada é só É nada É nóis, pai Tá com nóis? Ei, encosta aí, pai E aí, ó Canela seca, chama ou não chama, pai? O monstro Olha, rapaziada O tamanho, pai Tá aqui Dá boi Dá boi Dá boi Dá boi Tá boi Tá boi, mano Ah, rapaziada Estamos instalando a internet Que faltava aí, ó Acho que era isso Era a cereja do bolo aí Pra rapaziada trabalhar, né? Youtubers sem internet Não viram, né? Rapaziada, instalando aí, ó Olha o trampo Dá bem que a casa é nova Já deixamos todos os encaixos aí Pra ter internet boa aí, ó Compramos todos iguais aí, galera Então eu dormi aqui hoje A dificuldade que eu senti Fala isso aqui, mano Mesmo fechando Essa parte aqui, ó Ficou claridade, mano Então, mano Vamos fechar isso aqui Botar uma Sufilmezinho preto aí Quem é você, pai? Ah, eu sou o novo funcionário, eu acho Não, fala aí Fala, ó, ó Você é o que faz os pulantes aí, galera Olha, ó, quem tá por trás dos adesivos Descolante Cadinho Adesivo Dona Leste, Praça 11 Jogou aí algum time da quebrada? Porra nenhuma, né, velho? Não, não joga Torce pra algum time da quebrada? Aqui? É? Não Nada E, cara, só gosto de sábio, né, mano? Então ele, galera Ele que é o artista aí dos colantes, né? Então se tá chegando colante na sua casa Graças ao cadinho Amanhã já chega um novo Já vai chegar um novo lá? Qual a chance? Qual a chance? Que cor você fez? Verde limão Ixi, que é tanto adesivo Que não sabe ele, mano Então ele vai pôr adesivo aqui Pra gente Pra gente Pra acordar tarde E vai pôr Isso o filme Nas janelas, mano Nas janelas aí, pá E aí, pai Vai botar o filme É pra você dormir, pá Você só dorme na sala, né? Não, eu fico de sniper Fica isso, filho Qualquer perigo Eu tenho que estar atento Olha lá Isso aí, vamos ver no que vai dar isso aí Vai por mim, mano Caralho, Médio O que que você tá gravando aí, velho? Eu tô vendo só Deixa eu ver Mostra aí Ó, o negócio é tão forte Que eu já vi uma cruz no bagulho Já vai, pá Caralho, mas a cruz é boa, hein, Médio Já vai voltar no treino E o que mais aí? Que eu tomar velha carne Tem uma dura lá também Que laboratório que é esse, pai? É o American Plus Farma Aí, Médio Já tá patrocinado já American Plus Farma Caralho, Médio Você virou um Zé Droga, hein, pai Eu nada, filho Eu nada Olhando tudo que eu tenho hoje, galera Às vezes eu me acostumo, sabe, pô Enfim, aqui na garagem Tá com a Hornet Tem o Gol Tem o Celta da Dona Amélia Só que Olhando pra trás, galera Tipo, eu não me imaginava Ter uma moto, uma Hornet, sabe? Chegar onde eu cheguei hoje Ter o que eu tenho hoje, sabe? Essas caixas que vocês vêm nos vídeos Aqui é coqueteleira da minha marca, né? Coqueteleira bruxo Pá, pá, pá E eu não consigo Não consegui colocar no site ainda Pra vender Eu tô um ano Passando por dificuldades aí Emocional Tentando lidar Com essa perda que eu tive Da Dona Amélia, né, mano? É a minha mãe que cuidava do meu site Ela que fazia Pra você ter ideia Eu fui comprar a caixa Essas caixas aqui, ó Pra mandar pro correio Que eu vou voltar com o meu site Aí É minha mãe que comprava, né? Eu dava lá o cartãozinho Minha mãe que fazia essa correria Aí eu cheguei lá pra comprar E ela falou A mulher falou Cadê sua mãe? Ela não assiste vídeo, né? Povo meio velho Aí eu meio que Mudei de assunto Ela falou Vamos vida que segue, né? Pô, a Dona Amélia Minha mãe veio aqui Sua mãe veio aqui Trouxe coqueteleira, mano Teve um dia que ela trouxe pão de queijo Minha mãe tem mania De dar pão de queijo pros outros, mano Da onde minha mãe ia Ela deixava o rastro dela, velho Foda demais, mano Da onde minha mãe ia Ela deixava o rastro de bondade dela, mano Mas a Amélia sempre É isso que eu tô fazendo, mano Às vezes você vê Moto, coqueteleira Mas, mano Coração é o que manda, velho É mais a Amélia sempre, mano Casa que eu tô fazendo aqui, ó Botando o que eu tenho O que eu não tenho, tá ligado? Comprando colchão de quente, desconto Comprando colchão No bagulho de roupa É pra dormir Tudo pra receber a galera Eu quero todo mundo, mano Junto com a gente, mano Coração bom é isso, velho Tá ligado? Não que eu seja a melhor pessoa do mundo Mas eu quero as pessoas boas Pôs de mim, né? E é isso É o Toguro novo Toguro aí, mano Mais a Amélia sempre Felicidade Canela seca aí, velho Desculpa me emocionar É que eu fui comprar As caixas aí Me emocionei Quando a mulher falou Que minha mãe Na onde ela vai Ela deixa o rastro dela, velho De bondade, mano Na onde minha mãe pisa Ela deixa o rastro dela De bondade, mano Você tinha que ver no enterro, mano Era a tia falando Tipo Manja quando O mafioso morre Pá de gente vai apertar a mão Era a minha mãe, velho Era a pá de fila de gente Pô, minha mãe Sua mãe me ajudou Quando eu comecei o salão Sua mãe me emprestou dinheiro Bababá Bababá Sua mãe me dava isso Eu falo Caralho, mãe Filho Lazarenta Todo mundo No enterro falando Que minha mãe Deixou o rastro dela, brother E aí eu vou E eu vou deixar esse rastro, mãe Por você, mãe Pela educação que você me deu Estou indo treinar agora, galera Motivado pela Mais Amélia Vamos de golzinho Ó, quem tava sumida aí, galera Você que não acompanha meu canal Essa moto foi a moto que a gente pegou na dívida O Toguro pegou na dívida Nunca teve o documento regularizado Regularizei esse ano Deus me deu oportunidade Nós conseguimos regularizar Só que ela tava depenada, mano Nós trouxemos aqui Os caras ficam com ciúmes Que eu fiz o escapamento lá, pai? Ficou Os caras estavam perguntando E o Andinho? Falei, mano Eu não faço escape, né, mano? Mano, mecânica, mano Que nem eu falo Só corta o cabelo em um lugar Tatuagem Tem que puxar todo o histórico do cara É mecânico de moto, mano Esquece, pai Andinho Nosso mecânico oficial aí Rapaziada, tá vindo ou deu uma parada? Tá vindo Tá vindo aí, né? E o Canidia, tá vindo aí? Canidia tá aí direto Tá com aquela preta ainda? Tá Ele tá rifando as motos dele Puxa doidão pra cara Quer morar fora, né? Só essa verdona aí Também é essa daí Então acompanha, galera Amanhã Dá pra pegar a motona preta aí? Dá Vídeo novo, mano Pegando a minha moto Eu acho que eu vou vender ela, pai Não sei A Burgman também tá pronta? A Burgman tá pronta E essa aqui de quem que é? De pista? Essa daí é uma igual a minha O cara caiu? E a de pista também O cara caiu, não? Não, caiu nada Ela tá falhando Vou dar uma ajeitada nela, tá vendo? Ela tá com o kit de pista Vou montar outro kit agora nela Rapaziada Conselho de rua Conselho de brother, mano Tem moto grande? Traz no Andinho, mano Não tô... Não tá me pagando Não tá me pagando É real Que nem eu falo, mano Level low Pra rebaixar carros Você conhece a kit ali na Botouro Sul? Conheço a kit de pneus Não é bom lá? Ali é bom Mano, não ganhei nada Fiz lá, paguei Igual moto, rapaziada Tá com o Hornet Tá com moto grande Dá preferência pra Andinho aqui Pequena Até falo pra você levar A qualquer lugar aí Mas ele também trabalha Com moto pequena, né, pai? Trabalho, trabalho Quantos anos, né, Suzumi? 17 anos 17 anos Vou deixar o Instagram do Andinho aí Você que tem uma motoca, mano Trocar óleo Caiu com a moto Aconselhei até em me seguir Vem aqui Você viu que ele caiu na BMW? Eu vi Ele te ligou, não? Não, não ligou Ele tá pegando as peças Falei, mano Vai lá no Andinho Andinho, vai dar moral pra você lá A BMW tranquilo Pra você levantar ela De boa Gui, vou te chamar novamente Não sei se você arranjou o mecânico Você falou que ia colar aqui MC Gui caiu na moto lá Na hora que ele caiu Eu falei, Gui Você tá bem? Falei, tô Mano Só pega as peças Vamos ali que eu tenho mecânico Falei, não, isso mesmo Eu acho que ele tá correndo atrás das peças Vai trazer aqui pro Andinho também É isso aí, mano Vou treinar ali Que os cara tá esperando Tu vai levar bronca hoje, pai Não, não era eu, não Não, não é de roncar, não Derrota Vê se eu tô errado Olha a sujeira disso aqui, pai Olha isso aqui Agora vai chegar Chegou Vai arrumar Olha isso aqui Sem lavar louça Aí, galera Como é que tá aí, ó Seguinte, rapaziada Olha o que chegou pra nós aqui, ó Marmitas, mano Aí, ó Marmitinha pra galera Mais fit alimentos aí Chegando junto com a gente Tem ovo Tem tudo, pai Ganhamos um olhozinho aí Da mãe de derrota Ah, isso aí É pimenta É pimenta, não? É pimenta Mas o que mais parece que é pulo Essa pulo ainda é pra matar, pai Então chegou mais fit alimentos Chegou mais mermita aqui da rapaziada Quem foi que mandou essas mermita aqui? Ah, não sei Mandou e-mail pra nós? Falou, tu mandou Tá com nós É abençoado Porque pra sustentar Tem internet agora Chegou Olha qual que é o Pesquisa aí pra ver qual que é o Pesquisa aí Já fala Wi-Fi Já fala Wi-Fi Vem qual que tá disponível Wi-Fi Trem bolona Trem bolona Casa da trem bolona Sem segredos Os caras vêm aqui na porta de casa Não ficaram aí Dois horas da manhã Rapaziada Jogando game Jogando Mortal Kombat Já tá com internet Já aqui em casa Graças a Deus Tá faltando 2% Pra finalizar a casa Pouca coisa Tomam com a internet Tem o fogão Pra finalizar aqui também Pouca coisa Limpeza aqui Vai ficar em ordem O sério que tá tomando conta isso aí Pra galera que eu trouxe do Nordeste aí Pra ficar com a gente Lixo pra caralho Mas pouco a pouco A gente vai administrar isso aí Estalou já um espelho Galera Eu ia pedir pra você Que trabalha aí Na Santa Efigênia Com câmeras de segurança Ou você que instala a câmera Quiser entrar em contato com a gente Pra gente fazer uma parceria Manda um e-mail pra gente Ou manda direto Tipo Tô burro Tô precisando De um instalador de câmeras Fazer um trampo diferenciado aqui Parada de alarme Essas coisas Pra controlar tudo no meu celular Você que trabalha com câmera Tem venda de câmera Tem um site de câmera Esse aqui é instalador A gente divulga Não tô pedindo esmola pra ninguém Estou pedindo empresas Que queiram Ter a imagem vinculada Pra Casa Maromba Ajudar a gente A proteger nosso patrimônio Chega junto com a gente Manda direct aí Arroba tuoguro Ou manda e-mail No marketing nosso E-mail especificamente Galera Esse e-mail é especificamente Pro marketing do canal Marketing Arroba ShipNexplicable.com.br Entre em contato com a gente Pra Se você quiser somar Alguma coisa aí com a gente Tô na procura Descomputador também Você que conhece Alguma empresa aí Que vende computador Da Santa Efigênia Aqui em São Paulo Você que tem um site Manda pra gente aí Você que quer ajudar Manda direct aí Pras empresas que vendem Computador Se você tem um amigo aí Que vende câmera digital Algo assim Muita em contato com a gente Aí no marketing Ou manda direct Pro toguro aí Vou estar dando atenção Pra vocês Então tamo junto Na hora Já vai editar Esse videozinho Pra vocês aí Muito satisfação Ter dormido no primeiro dia Rapaziada Jogando game aí É Xbox Jogando game aí Obrigado.